Beligol, 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 Beligol É ele Beligol, Beligol, Beligol É ele O iluminado do Beliver De chamá-lo de Beligol De chamá-lo de Beligol De chamá-lo de Beligol De chamá-lo de Beligol O Verde vai entrar na área para o Verde, bate, bate, vai ligar! É só o verde! É o país do reino, eu peguei no fim da chapa na vida O PASSO! O PASSO! O PASSO! O PASSO!